O Aroldo, Aroldo, Aroldinho, o Aroldo, não se faça de moco não, Aroldo. Eu não tô me fazendo de moco não, Maridete, tô escutando, mas precisa eu responder pra tu terminar o que tu quer dizer. Fala logo, mulher. Larga essa revista velha que tu já leu, ela de trás pra frente, do meio pro fim, de ponta cabeça. E vai trocar o botijão de gás, homem. Tu sabe que eu tenho que fazer o almoço. Vou já, se tu tá com pressa, quer que tu não troca tu mesmo? Deixa de ser cavalo, Aroldo, é muito bruto. Eu não sei como é que eu me casei contigo. Eu é que digo, eu não sei porque é que eu me casei contigo. Tu só serve pra perturbar o meu juízo. E tu pra não fazer nada? Ah, mulher, quer saber de uma coisa? Eu vou sair por aí, vou esparecer um pouquinho. Ah, já que vai sair por aí, passe lá no kitnet do Wander Glazer e pede pra ele vir aqui rapidinho que eu quero ter uma conversa com ele. Pois tá aí uma coisa que eu jamais faria. Eu não acredito que tá com ciúme, Aroldo. Eu não sei porque é que tu tem tanto ciúme daquela criança. Tu sabe que eu gosto dele como assim uma mãe, não é? Eu não sei de nada, eu não sei de nada. Titi Marisete, titia Aroldo, bom dia titia, bom dia titia. Tá aí o mala, nem precisou ir chamar ele que ele já entrou. Olha aí titia, é o titi, me humilhando ao quadrado. Fica não, Wander Glazer, o Aroldo tá só brincando pra ver como é que tu fica. Aí dentro, Marisete. Aroldo, Aroldo, me respeite. Sim, Wander Glazer, aproveitando o ensejo, meu filho já merendou. Só merendei ontem e tô com fogo. Vou tá fogo. Olha, pode se servir de tudo que você quiser, viu? Eu vou pegar um cafezinho bem quentinho pra você. Titi, peraí titia. A senhora podia fazer um ovo pra mim? Mas eu não tô dizendo mesmo. Até o ovo, esse caga na cueca, requerer aqui na poita, Marisete. E que aqui tem aroldo? Ô, Wander Glazer, que pergunta. Claro que eu posso fazer um ovinho pra você. Mas é ovo de galinha caipira, Wander Glazer. Titi, eu quero não, titia. Eu tenho nojo de ovo de galinha caipira. Mas por que, Wander Glazer? Eu sei lá que aquelas comem as galinhas caipiras. Eu acho que elas comem mioca barata. Mas não passa por ovo, não, menino. Mesmo assim, titia, dá nojo. Eu prefiro aquelas galinhas presas nas grandes, comendo só ração. Ali só tem hormônio. Vai acabar acrescendo teus peitos. Olha aí, titia. É o titia insinuando que eu vou botar silicone. Aroldo, respeite a sexualidade da criança. Eu não falei nada disso, não, Marisete. Mas é meio que ter falado. Insinuou, tá insinuado. Titia, o que é que tem pro almoço, hein? Pra saber se eu vou ficar aqui até a hora do almoço? Vai ser peixada, meu filho. Ô, beleza. Que tipo de peixe, titia? Eu ontem tratei umas caratilápia e jatão no sal. Eca, titia. Caratilápia também eu não como, não. Eu só como se for cavala ou camurupi. Eu não acredito. Quer dizer que nem ovo de galinha caipira e nem caratilápia este mama na jumenta come. E aí, cabal tu acha ruim quando eu digo que ele é meio afrescaiado, Marisete. Essa geração de hoje é diferente, Haroldo. Por que que meu filho não gosta de caratilápia? Porque tem gosto de lama, titia. Parece que ele passou o dia todo de caboclo enfiado no fundo da lagoa. Depende onde você compra, meu filho. E como você trata. Mas tudo bem, gosto é que nem cabelo. Cada um tem o seu. Haroldo, vá lá no Alain e peça assim duas postas grandes de cavala. Como é que é, mulher? Tu quer que eu vá lá na peixaria do Alain trazer duas postas de cavala pra poder este filho de um égua comer. E nós vamos comer caratilápia e ele cavala. Ah, titia, não esquece de cozinhar um ovinho de galinha de granja, viu? No cautinho. Pra dar sabor. Se preocupe não que a peixada é comigo. Vai logo, Haroldo. E titia, não esqueça do leite de coco. Basta se lascar, seu escorão. Bora, Haroldo. Vai logo, bora. Senão o peixe dele não pega sal. É, titia, vai logo. Tô dizendo mesmo que todo castigo pra corno é pouco. Titia, como diz o velho deitado. Jacaré que fica parado. Não se olha os dentes. Ai, dentro, cara de jumento. Eu tenho culpa se eu nascer assim. Só sei pra ser. Vander Clayson.